O Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu manter a prisão preventiva do ex-ministro Antônio Palocci. A decisão confirma eliminar proferido em outubro pelo desembargador federal João Pedro Gebran Neto. Os advogados argumentavam que não há razoabilidade na acusação de que Palocci teria tentado destruir provas, que os depósitos no exterior apontados na investigação ainda não foram rastreados, que os fatos se referem a 2010 e que Palocci não é o citado italiano nas planilhas da construtora Debreche. Mas os desembargadores entenderam que o grupo Debreche teria utilizado o prestígio e posição política de Palocci para obtenção de benefícios ilícitos. A Justiça Federal concedeu em parte o pedido de habeas corpus do assessor do ex-ministro Branislav Kontic. Ele poderá deixar a carceragem, mas terá que usar tornozeleira eletrônica e pagar fiança no valor de um milhão de reais. Ele também está proibido de se comunicar com os demais investigados.